Oi pessoal, eu quero assistir o meu canal tudo bem, tudo legal. Hoje eu vou mostrar a minha rotina de domingo. Nós estamos gravando à noite, mas o vídeo vai... A gente gravou desde de manhã, né? Mas é porque a gente esqueceu de iniciar o vídeo. Eu só queria dar zoom. Mas a gente vai começar e finalizar, na verdade. Começar e finalizar agora à noite, que a gente esqueceu de começar de manhã. Mas a gente já gravou para vocês e vocês estão assistindo aqui mesmo. O vídeo vai começar e não pode. Isso aí. Então, solta a vinheta. Então, gente, agora a gente vai para a igreja. Olha a minha cara de sono. Nossa, que horror. E vai ter café. Lá a gente toma café. De domingo, a gente toma café na igreja. É muito bom. A gente reúne. O cara quer levar alguma coisa. Leva um pão, outro. Leva um biscoito. Cuscuz. E qualquer coisa, né? E a gente reúne tudo. E a gente toma café lá. E depois, quando termina o café, a gente participa da escola bíblica. Começa a escola bíblica. E tem a classe dos adultos e tem a classe das crianças. E na classe das crianças, a professora de Micaele, que ela fica na sala. Tem a sala, são três salas. Na verdade. A dos adultos, das crianças e dos pré-adolescentes. E a Micaele faz parte da classe dos pré-adolescentes, que é a partir de nove anos. E a pró dela falou que ia dar um prêmio para quando terminasse a lição, o trimestre, ela ia dar um prêmio para aquela criança que teve menos falta. E aí, vamos ver quem vai ganhar, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho do café e um pouquinho da escola. E vou filmar quem vai ser a ganhadora, né? Mas ela disse que acha que ela não faltou nem aqui. Então, provavelmente, ela vai ser uma das ganhadoras. Mas pode ter outras. Tem a Lariely, que sempre aparece aqui no vídeo, de vez em quando. Que ela também está participando bastante. Então, vai ter primeiro e segundo lugar. Vamos ver quem vai ficar em primeiro. E vamos ver quem vai ficar em segundo. E eu vou filmar para vocês aí um pouquinho, tá? Acompanhe o vídeo. 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 Tudo ansioso, quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar? Eu quero agradecer a todos os professores que foram, é, o que é bem que veio aqui nessa aventura do carro, o desveste de todo, lá que se achou, né, fizeram ter uma sala, e eu quero, neste momento, me convidando a professora Misael, a minha velha aqui, é, 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 Segundo lugar Olha Parabéns, meninas Gente, eu já abri A gente já chegou da escola, né, agora já é meio de mês, já almoçou E veio essa tia Quando vocês viram, Misael ganhou o prêmio aí, da escola bíblica Gente, eu amei, eu porque eu O prêmio era o quê? Ô, o prêmio era o quê? Não Quem ganhava era quem Era quem não, era quem menos faltasse Quem tivesse, quem tivesse menos falta, ganhava E Misael não teve nenhuma falta, né, no, no No trimestre, então Ela ganhou e Laila e Larielle ficaram em segundo lugar, né E eu ganhei Bombões, mostra a tiara direito Ela ganhou a tiarinha Eu tinha uma, só que não era totalmente assim E gente, eu já dei Essa coisa aqui porque não tava demais A tiara, esse daqui é muito Mais bonita Eu amei Eu vou botar aqui Perfeita, né Ela queria muito essa tiara Queria muito Muito lindinha Esses bombons aqui Como a gente já almoçou Agora a gente já vai comer De sobremesa Um, dois, três, 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 três Um, dois, três, 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 três Um, que delícia Vai escolher Ah, eu vou escolher assim mesmo Ah, rapaz Ah, esse aqui já tá abrindo Porque tu colocou na geladeira, já tá gelado Tá gelado Esse é maior, mas eu não vou no maior não É o mais saboroso Eu acho que vou pegar esse daqui Imaginei É de banana É de banana É de banana Aham Eu acho que não vai pegar esse aqui Aham Ela manda ele escolher Então, gente Essa vai ser nossa rotina E a gente A gente vai iniciar Coloca no início aí pra vocês É claro A gente vai mostrar também a noite Vai ter Santa Ceia Vai ter É fecha das senhoras hoje, né Fechividade das senhoras Então é isso aí Ela ganhou o prêmio de melhor aluna Melhor aluna não, né Ela ganhou o prêmio da escola bíblica Ganhou o prêmio Ganhei o prêmio Não é bem melhor aluna É É de Aluna que mais Participou, né Da escola Melhor De mais participante E tem mais prêmio na escola também Clica aí embaixo Na minha classe Porque tem a classe, né Das crianças e a classe dos adultos Na classe dos adultos também Vai ter uma premiação Pra quem responder mais As questões Tem questões na lição E quem responder mais Também vai ganhar Será que eu vou ganhar meu prêmio? Também Então eu tô falando Qual é a marca do negócio Então vamos lá, galera Essa tá sendo Nossa rotinazinha, né E aí É a noite lá na No culto É isso aí É isso aí É isso aí E não me esqueça de eu ir E não me esqueça de eu ir Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands Vamos correr, olhando sempre, olhando para Jesus Que é o amor e o consumador da nossa fé Irmãos, eu quero dizer para vocês que Um minuto que nós Desviar a nossa mente ou o nosso olhar Para aquilo que não agrada, aquilo que não edifica Aquilo que não traz bem para a nossa alma Pode ser nos escorregando numa pedra Mas tem muitas pedras que levam o homem à morte E nós precisamos de estarmos Olhando para Jesus em todo o tempo Se for a mudança, vamos estar olhando para Jesus Se for a doença, a infernidade Estamos olhando para Jesus com o amor E consumador da nossa fé Quando eu pedi no nosso lado para que ele gravasse Esses louvores É porque eu passei por isso Mas em todos os momentos da minha vida O Senhor te fez presente E em todos os momentos da minha vida O Senhor me deu vitória Para a glória do Senhor Irmãos Eu quero começar aqui já Conta O pastor Pedro conhece o meu filho Silas Eu creio que já falou muito do Silas Pensa no meu filho abençoado Os meus filhos, meus filhos só pensam Então pessoal, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente começou a iniciar o vídeo agora Mas é isso aí, né Vocês acompanharam aí um pouco Fizerem o prêmio aí na Escola Bíblica Que é de custa para vocês E agora nós estamos ficando muito bom O culto de Santa Céia O culto da festividade da senhora E espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau